Bom dia, ao 27 de novembro de 2023, vai ser em 3.5 FM com o Flash News de 10 horas e mais ainda com o segmento de economia presentava Fast Delivery Air Freight. Fast está importando e exportando o tipo de carga seco ao frio em Forte Merca, Colômbia, Panamá, China, Venezuela e Rolanda. Entre outros, está incluído o processo de documento. No 23 de novembro de 2020, o governo chega a um acordo com o Rolanda para reformar a cota necessária para se a Rolanda mais forte e resiliente e acorda que da rinca de um documento chamado Lanspacet. Dia 4 de abril de 2023, acorda de um underling regling base jurídico de maneira com o Rolanda e a Rolanda, o traga com outro para realizar a reforma indicada em Lanspacet. De enquadro de trabalho necessário para cumprir com o Lanspacet B2, o goberno de Aruba alaga e companhia PricewaterhouseCoopers, Pwc, haci um sondeo riba seis identidade público para evaluar ng estado financiero. For the sondeo, a salina clark com algum identidade público, noting um manejo de participação e dividendo off, e saquei nota efectivo. Para o motivo aqui, pwc aconseja ao governo para formular e implementar um manejo para atender adecuadamente com a participação do governo como único accionista de e companhia estatal, e também para formular um manejo efectivo, para o qual trata e pago de dividendo com o governo como único accionista com o direito ribaille. Recientemente, o Ministro de Finanças, Xiomara Maduro, informa a tua companhia estatal de intenção para a fórmula e implementar um manejo de participação e dividendo com a tua companhia estatal. Agora, como se acaba com o processo de destaque, a assina chega na companhia na colo preparar e guia e implementação de um manejo de participação e dividendo na tua companhia estatal de governo. O manejo aqui está necessário para a assina contribuir na meta-formula de um lance-pocket, para o qual está gasto e efectividade do sector público na Aruba. Meu nome é Tafara Bukoud e é saque da Vibe Chain 3.5 FM Flash News que o segmento de economia apresentava Fast Delivery Air Freight.